Eu falei o seguinte, nesse jogo tem uma... um easter egg do Vito aqui, Celso, ó Botaram o popote dele aqui, já tá dando bote ali Eita caralho, ó, eita desgraça É o easter egg do Vito, amigo Eita amigo, o negócio tá como? Chamando Aquele popote dando bote, véi E é, nossa, sensacional Mastigando a cueca Aí é foda Não só mastigando, amigo